Questão número 5. Segundo os paleontólogos, Luce tinha 1,10 m de altura e 30 kg de massa corporal, sendo possível calcular seu índice de massa corporal IMC. Considere a classificação a seguir. Sabendo que o IMC é igual a massa divididos pela altura ao quadrado e com base na tabela, a classificação de Luce é... Questão número 5. É simplesmente uma questão para você pegar os valores fornecidos e substituir na fórmula. Então, segundo as informações, o peso da Luce é 30 kg e a altura 1,10 m. Substituindo aqui na fórmula do IMC que foi fornecida, o peso, que é 30, nós vamos dividir pela altura ao quadrado. Altura, 1,10, 1,10 e 1,1 é a mesma coisa. Números decimais terminados em zero, você pode eliminar esses zeros que estão após a vírgula que estejam no final. 30 dividido por 1,1 ao quadrado, eu posso pensar da seguinte forma. 11 ao quadrado é 121. Então, 1,1 ao quadrado é 1,21. Então, a gente vai ter que dividir 30 por 1,21. Se nós não quisermos trabalhar com o número decimal, é só a gente transformá-lo no mundo inteiro, tá? Para isso, eu vou ver quantas casas eu preciso andar. Se eu preciso andar duas casas, eu preciso multiplicar aqui a minha fração por 100. E aí, para não alterar a minha fração, continuar tendo uma fração equivalente, eu vou multiplicar por 100 em cima e embaixo. Quando eu multiplico por 100 em cima, eu vou acrescentar dois zeros ali em cima e vira 3.000. E embaixo, eu vou andar com as minhas casas decimais. Então, eu preciso dividir 3.000 por 121. Então, fazendo as pontinhas aqui bem rápido, 3.000 dividido por 121, então, aqui fica 300. Para chegar a 300, a gente multiplica por 2, por 3 vai passar. E aí, eu tenho como resto, 121 vezes 2 dá 242. Fazendo o resto aqui, 8, 9, 5. Então, nós temos aqui 58. Vou descer o zero. E aí, aqui, 580, 121, multiplico por 4. Daqui, repara que como é questão de múltiplo escolha, eu não preciso nem continuar minhas contas, porque minha tabela tem um limitante até 24,9. Então, qualquer número que esteja no intervalo de até 24,9 é considerado como o peso ideal. Então, é a letra C.